E nesse vídeo, 9 cupons para você utilizar aí na sua conta do PicPay. Lembrando que aí embaixo na descrição tem aí o link da página com todos os cupons, tudo descrito certinho, o prazo de validade, regras para utilizar. Vou passar todos os cupons para vocês agora, mas às vezes, falo meio rápido, você acaba não pegando algum cupom. Então, o link está aí embaixo com todos eles. Tem também aí embaixo um link com um outro vídeo que eu postei recentemente que tem nada mais, nada menos que 10 cupons para o PicPay. Então, clica aí e dá uma olhada. Além de outro link de uma promoção da Happy que você consegue utilizar através do cadastro e ganhar R$20 só pelo cadastro. Então, links aí embaixo, descrição e comentários. Bom, lembrando que esses cupons, assim que eles são liberados e eu tenho acesso, eu compartilho primeiro no meu grupo do Telegram e por lá você fica sabendo desse tipo de promoção bem rápido, antes mesmo de sair aqui no YouTube, já sai lá. Por exemplo, esse cupom que eu vou passar para vocês agora, R$100,00, já está aqui no grupo faz algum tempo. Esses outros que saíram recentemente também já estão aqui faz algum tempo. Então, recomendo que você participe do grupo justamente para ter acesso a esses cupons rapidamente. O link está aí embaixo também. Bom, vamos lá. Para ter acesso a esses cupons, para ativar a sua conta, não tem muito segredo. Você vai acessar a sua conta do PicPay e aqui embaixo vai ter a opção de carteira. Então, você toca nessa opção, vai aqui na parte de baixo da página e vai ter mais uma opção que é usar o código. Então, dá um toque aqui e aí você começa a ativar os cupons. Vamos lá para o primeiro cupom, que é o meu cupom 12. Não tem muito segredo. Esse cupom, ele te dá R$12,00. Então, venho aqui e ativo. Lembrando que o cupom tem que estar com a letra maiúscula. São poucos cupons que você pode digitar com a letra minúscula. A maioria são com a letra maiúscula. Então, ative o cupom e veja se funciona a sua conta. Lembrando que nem todos os cupons funcionam para todo mundo, para todas as contas. Alguns cupons funcionam para algumas pessoas, que o PicPay seleciona. Outros cupons são para usuários novos. Então, você tem que testar e ver se funciona na sua conta. Beleza? Então, esse é o primeiro cupom. Meu cupom 12. Como eu falei, o link está embaixo com todos os cupons para facilitar a sua vida. Tem também Carnaval 150. Cupons Carnaval 150. Vou clicar aqui em ativar código promocional. Esse cupom aqui, no caso, funcionou na minha conta. Quando eu mostro essa página em branco aqui, depois eu mostro o texto por cima, é que deu tudo certo. Esse cupom é bem interessante. Ele te paga até R$150,00 de cashback. É um cupom bem agressivo mesmo. Ele tem uma regra simples, que você precisa parcelar compras de 4 até 12 vezes em lojas virtuais. E o cashback é de 10%. Então, você vai lá, compra, por exemplo, um celular. Custa R$1.500. Você vai receber R$150,00 de cashback. E tem que ser na loja virtual e parcelado, como eu falei. O limite é de R$150,00 de cashback. E você tem que fazer uma compra no mínimo de R$100,00 com esse cupom, para poder aproveitar a promoção. Beleza? É um cupom bem top mesmo. O terceiro cupom é o cupom CARNAVAL100. É um cupom parecido com o outro, porém, ele paga um cashback um pouquinho menor. Então, CARNAVAL100. Ativar. Aqui eu não vou conseguir ativar, porque eu já ativei o cupom. Esse cupom aqui de R$100,00 e R$840,00, eles estão funcionando em muitas contas. Praticamente todas as contas. Então, teste aí. Esse terceiro cupom, CARNAVAL100, ele te paga até R$100,00 de cashback. A regra é bem simples também. Você tem que parcelar compras em até 3 vezes. Ou seja, no mínimo 2 vezes. E até 3 vezes é permitido para poder receber o cashback em postos e supermercados. Ou seja, não dá para usar esse cupom para comprar uma coisa na internet, algo do tipo. Tem que ser em um posto de gasolina ou em um supermercado. E o cashback é de 5%. É válido para compras acima de R$50,00. Então, já é um valor menor para você poder fazer a compra e ter o cashback. Realmente é um cupom muito top. Vamos lá para o quarto cupom. Que é o cupom PICPAYGANHE9. Quarto cupom PICPAYGANHE9. Ativar código promocional. Esse cupom, ele te dá R$9,00. Lembrando que é a mesma coisa. Esse é um cupom que não funciona para todo mundo. Esse aqui eu não consegui ativar. Mas tem gente que consegue. Na verdade, esse aqui eu consegui ativar. É um outro que eu vou mostrar para vocês que eu não consegui. Esse aqui eu consegui. Algumas semanas atrás, quando eu criei essa conta nova, eu moventei um pouco nela e eu consegui ativar esse cupom. Então, teoricamente, é um cupom que não funciona só em contas novas. Mas também dá para utilizar em contas já mais antigas. Vamos lá para um outro cupom que é o IWJQ. Então, eu vou clicar aqui em ativar. Esse cupom é um cupom para novo usuário. Ou seja, você criei uma conta nova no PICPAY. Coloca esse cupom. E aí, você precisa enviar o dinheiro para alguém, para um amigo, para um parente. Ou gastar R$10,00 com o que você quiser. Pode ser também em gift card ali na loja. E aí, você ganha R$10,00 de bônus do PICPAY. Bem legal. O que mais que tem? Tem o cupom VERÃO PICPAY. Esse cupom, ele te dá 10% de cashback, utilizando aí QR Code de pagamento. Então, é limitado a R$20,00. Bem interessante. Ou seja, se você não comprar R$200,00, você ganha R$20,00. Se você não comprar R$250,00, você ganha R$20,00. Não passa dos R$20,00, porque o limite dele é esse. Tem também o cupom VERÃO 15PICPAY. VERÃO 15PICPAY. Tudo maiúsculo. Ativar. Esse aqui, eu já ativei. Esse aqui, VERÃO 15PICPAY. E o VERÃO PICPAY, eu ativei também. Então, são cupons que estão funcionando aí na maioria das contas. Bem interessante. Ele também te dá 10% de cashback, porém limitado a R$15,00. Então, fez uma compra de R$150,00, você recebe R$15,00. Fez uma compra de R$200,00, você recebe R$15,00. Tá? Beleza? Continuando aqui, tem o cupom CPI9. Tá? CPI9. Esse aqui, como o próprio nome diz, ele te paga R$9,00. Tá? Bacana. Tem também o cupom MEUS9. Tá? Ativar. Esse aqui também te paga R$9,00. Deixa eu ver a lista que eu separei aqui. O PICPAY ganha R$9,00. O IW já tá aqui. Verão R$15,00 PICPAY. CPI9. Verão, PICPAY. E os meus R$9,00. Fora os três que eu passei lá no começo. Então, passei todos aqui. Não esqueci de nenhum. Lembrando, então, que na descrição tem o link da página com todos esses cupons para vocês aproveitarem. Tem também aí embaixo o link com aquele vídeo ensinando, mostrando como criar a conta na Rappi Card e ganhar R$20,00 no cadastro. Muito interessante. Fora o link do outro vídeo com mais 10 cupons para vocês aproveitarem do PICPAY. Lembrando também que é interessante participar lá do grupo do Telegram. Sempre que sai um cupom novo, aparece primeiro por lá. Outras promoções do tipo também aparecem por lá de vez em quando. Então, recomendo que você participe. Não é um grupo que tem notificações o dia todo. É um momento do dia que tem notificações. Então, você não vai ser incomodado pelo grupo. Ao contrário, é um grupo que vai te ajudar, vai te trazer aí dicas interessantes. Então, links aí embaixo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.